E essa é uma aula bônus para quem está participando do curso. Gente, corte de cabelo. Quem nunca teve dificuldade na hora de deixar os dois lados iguais? Vejam só o cabelo da nossa modelo. Ele é um cabelo que foi cortado em um long bob. Faz mais ou menos 4 anos ou 3 anos que ela cortou em long bob, não lembro muito bem. E o cabelo cresceu da mesma forma que ele foi cortado na época, né? Ele não foi mais cortado, não foi aparado. Então, a frente está bem longa, vejam só. E a parte de trás do cabelo está curta. Então, eu queria mostrar para vocês uma técnica de corte super simples e super rápida que vai mudar a forma de vocês cortarem aquele cabelo de a para a ponta. Em menos de 10 minutos vocês conseguem fazer um corte de cabelo. A gente vai começar o corte com uma divisão simples. Ele vai ser dividido no meio da nuca, a parte frontal do cabelo. No meio. Eu quero esse corte que ele tenha essa angulação. Então, eu venho aqui, ó. Pego reto. Esse cabelo. Do jeito que eu pego a mecha aqui inteira, ó. Faço ela reta. E jogo aqui para frente. Vejam só. Quando eu faço isso, todo o corte se amostra como é que ele ficou. As partes altas, as partes baixas. Ela não quer tirar o tamanho. Então, essa parte aqui é a parte maior do cabelo da parte de trás. Ela não quer tirar o tamanho do cabelo. Então, a gente vai cortar nesse ângulo. Vamos pegar a parte de trás e subir nesse ângulo aqui, ó. Um corte reto e único. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa que foi feito. Olha, o segredo tá nesse pentear aqui, ó. Pentear o cabelo, deixar ele bem desembaraçado. Pega aqui de baixo. E joga ele para frente. Posso fazer isso com todos os tamanhos de cabelo recomendado, principalmente para cabelos longos. Mas todo tamanho é válido. A parte maior do cabelo e a parte menor. Então, eu vou fazer um corte reto e único aqui para cá. Veio acertando as pontinhas sobre essa lente. Olha só, eu tenho dois cortes iguais de ângulos iguais. Parte maiores e parte menores do fio. Posso subir um pouquinho mais esse ângulo aqui? Sim. Aí, vamos para o face frames, que já eu vou ensinar para vocês como é essa técnica. Agora, depois que eu terminei de fazer esse corte, eu jogo o cabelo para trás. Quando eu faço isso, eu já tenho dois lados cortados de ângulos iguais. Vejam só. Aqui eu já consegui um corte perfeito, né? Olhem só o ângulo desse cabelo, como ficou perfeito. Os dois lados iguais, de tamanho. O formato em forma de U, aqui eu venho e acerto só o que vem de necessário aqui nessa pontinha. Consegui leves camadas com essa angulação. E é um corte muito rápido, que até pessoas que estão começando agora vão conseguir fazer. A parte de trás, perfeita, né? Corte. Levemente oval. Agora, se minha cliente quiser um movimento maior na parte frontal, a gente vai fazer o que a gente chamamos de face frames. A gente vai dar um movimento nessa parte da frente. Notem que ainda está um pouco grande. Eu vou pegar aqui um ângulo que ele vem da parte superior da cabeça e venho até a parte da... Essa partezinha das têmporas. Pego reto. Um ângulo reto. Daqui para cá. Isso a gente vai fazer um face frame. Ela não gosta do cabelo muito curto também na parte da frente, mas a gente precisa dar um movimento nesse cabelo. Então, eu venho... Vou conectar esse cabelo com essa franja, na altura do queixo. A franja está na altura do queixo. Então, eu venho conectando com um leve espiquetinho, os fechadinhos de tesouro. Levemente. Isso daqui vai dar uma leveza na parte da frente. Não vai deixar aquela marcação. Ele conecta o restante do cabelo sem deixar aquela frente pesada como está aqui. A frente da zona inteira. Vamos ir com leves piquetes. Leves fechadinhos de tesouro. E deslizando essa tesoura por essa frente desse cabelo. Aqui, o nosso objetivo não é deixar camadas marcadas, mas sim de deixar um cabelo mais leve nessa parte da frente. Veio só como já ganha uma leveza no rosto, uma naturalidade a mais. Essa parte da frente, ela fica mais leve. Não se conecta com o restante do cabelo. Conectada, quer dizer, com o restante do cabelo. E um corte super simples, super rápido, gente, que vai fazer você ganhar muito dinheiro aí no seu salão. E atende dos profissionais mais experientes até os menos experientes. Vejam só. Então, a opção de uma ponta mais cheia. Eu desfiei menos a ponta. E a gente necessita dessa ponta mais cheia para a gente fazer um moreno iluminado lindo. Ficar aquele cabelo bem volumoso. E quando ela joga para trás, a gente tem esse cabelo oval também, perfeito. Então é isso. Para chegar na perfeição, a gente tem que treinar muito e aperfeiçoando as técnicas e misturando também as técnicas. Então é essa a nossa técnica, a nossa dica de hoje. E aí E aí E aí Tchau.